A Ariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana, que contou pra todas as amigas dela Que aqui a bota é bruta na soca de gala Vem de tu, não mais com carinha de mim E depois que cê topou o ponto, não quer sentar pra ninguém Vem de tu, não mais com carinha de mim A minha amiga disse que cê fode bem Tô te querendo, vou ter que soltar também Fico contigo, mas não conto pra ninguém Vem de tu, não mais com carinha de mim Se fode, fode bem, se fode, fode bem Vem de tu, não mais com carinha de mim Vem de tu, não mais com carinha de mim Vem de tu, não mais com carinha de mim Ariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela, que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Que aqui a botada é bruta Na soca de galão E depois que sentou Tu não quer sentar pra ninguém A minha amiga disse que cê fode bem Tô te querendo, vou ter que sentar também Fico contigo, mas não conto pra ninguém Mas com carinha de quem se foge Fode bem, se foge Fode bem Mas com carinha de quem se foge Fode bem, se foge Fode bem Band, band, band Band